É galera, de acordo com alguns portais de notícias aqui no Brasil, o Botafogo teria um certo interesse na contratação do jogador chileno Alex Sanchez. O jogador que na Europa já jogou por clubes como o Olímpico de Marsella e Inter de Milão e por seleções já atuou pela seleção do Chile, teria despertado o interesse do Botafogo, galera. De acordo com informações, por exemplo, do portal fogão.net, que é um portal que é único e exclusivo para tratar sobre o Botafogo, o clube de general Severino teria sim um certo interesse na contratação do jogador chileno. A equipe do Botafogo chegou a formalizar uma proposta, não, não foi uma proposta em si, mas o Botafogo chegou a formalizar um certo interesse na contratação de Alex Sanchez, que pretende continuar jogando na Europa para a temporada de 2023-2024. Foi isso um dos motivos para o qual o Alex Sanchez não veio para o futebol brasileiro. O jogador quer continuar, galera, atuando no futebol europeu. A nova temporada, inclusive, já começou a temporada 2023-2024. Agora as principais ligas do campeonato da Europa já começaram. A Premier League, a Liga Italiana, a Bundesliga, a La Liga, inclusive, também já começaram. Então a temporada 2023-2024 já foi aberta e o Alex Sanchez quer sim continuar atuando na Europa nessa nova temporada. E isso é um dos fatores pelo qual ele não veio para o Botafogo. O clube de general Severino tinha um certo interesse em sua contratação. Um dos fatores principais seria para o jogador substituir o jogador Tiquinho Soares, que na partida contra o Cruzeiro se lesionou no joelho esquerdo e vai ter que ficar de fora dos gramados por até 5 semanas. Um período de recuperação um pouquinho mais longo. Mas o Botafogo está tentando contratar peças, né? Ou melhor, estava tentando. Recentemente o Botafogo confirmou a contratação do jogador Diego Costa. Tem até vídeo aqui no canal já falando sobre essa contratação. Então o jogador meio que viria para substituir o Tiquinho Soares e quem sabe quando o Tiquinho voltar ele não faça dupla de ataque, um trio de ataque com o Diego Costa. Foi uma grande contratação do Botafogo. O Botafogo pegou tudo de surpresa. Mas enfim, eu tenho vídeo aqui no canal único e específico só para falar do assunto Diego Costa no Botafogo. Para fechar, sobre Alex Sanchez. O jogador não deve vir para o Botafogo. O Botafogo chegou a formalizar uma proposta para ele. Chegou a formalizar um certo interesse. Mas o jogador quer continuar atuando no velho continente, no futebol europeu. E não deve vir para o futebol brasileiro nesse momento. Aqui no Brasil algumas equipes já sondaram essa situação em outras oportunidades, né? Grêmio, Flamengo, Palmeiras, Corinthians já sondaram essa situação. Mas o jogador não veio para essas equipes. E agora também não vai vir para o Botafogo. Pois seu desejo é continuar atuando lá no futebol europeu. Mas talvez em outras oportunidades o Botafogo possa querer ele ou não. Agora o futuro dele aqui no Brasil não vai ser mais aqui, né? O futuro dele agora está indefinido porque ele quer continuar atuando na Europa. Beleza? É para que eu fique, galera. Curta, se inscreva, compartilhe no seu próximo vídeo. E até a próxima.